O governo anunciou ontem um novo valor para a meta fiscal de 2017, um saldo negativo de 139 bilhões de reais. A meta fiscal é a economia que o governo faz para manter a dívida pública controlada, calculada com base na expectativa de quanto serão a arrecadação e os gastos. O governo vem fazendo um trabalho de ajuste nas contas, vai cortar despesas e vender ativos. Um primeiro passo para recuperar a credibilidade, atrair investimentos e assim retomar o crescimento da economia. A nova meta fiscal do ano que vem prevê um saldo negativo nas contas públicas de 139 bilhões de reais. De acordo com o presidente em exercício, o número, ainda que alto, mostra o esforço do governo para reverter o déficit público. Nós encontramos o país com 170 bilhões e 500 milhões de déficit. E agora, sem embargo, de termos apenas 48 dias de governo, eu conto os dias de governo, viu, Robson? Mas nós, 48 dias, a área econômica do governo conseguiu estabelecer uma meta para o ano próximo, evidente do déficit, evidentemente, não é possível zerá-lo, mas diminuiu sensivelmente. Nós diminuímos para 139 bilhões de reais o déficit do poder central. Para este empresário do Rio Grande do Sul do ramo de computadores, é melhor saber o tamanho da conta e começar a agir. Você, quando vai fazer a conta de novo e tem o problema de enfrentar os próximos anos, falta o recurso e você tem que ter a atitude, em primeiro lugar, deixar bem claro qual é o valor da conta. E ela não deve desmotivar, porque não tem saída a não ser continuar vivendo e pagar isso e tentar virar isso o quanto antes. Este economista do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais afirma que o governo está trabalhando com mais realismo. Esse é um número mais realista do que o anteriormente colocado. Então, ele é decorrente de cálculos, eu creio que um pouco mais aprimorados, mas não apenas isso, também de uma nova percepção da realidade, que foi vislumbrada, que foi verificada na chegada do novo governo, para que se possa, então, estabelecer o que seria uma meta de déficit fiscal um pouco mais realista. Isso é muito importante, porque isso provoca um pouco mais de confiança no mercado, de modo geral. E isso é muito importante para a retomada do crescimento econômico. Confiança que faz o governo projetar um crescimento para a economia brasileira no ano que vem de 1,2%. Nós já vemos que o índice de confiança do empresariado, por exemplo, que estava caindo consistentemente nos últimos anos, já reverteu e já começou a crescer. E isso também está acontecendo com a confiança do consumidor, isso está acontecendo, em resumo, com a confiança dos brasileiros. Para o ano que vem, ainda está previsto uma arrecadação extra de R$ 55 bilhões, com a venda de ativos, concessões e outorgas. Além da contenção de despesas a partir do teto de gastos públicos, baseado na inflação do ano anterior, proposta que está no Congresso Nacional. Tudo com o objetivo de sanear as contas públicas nos próximos anos. Nós trabalhamos com a hipótese de, em 2019, nós não termos mais déficit. E explico, o fato de congelarmos a despesa por 10 anos, nestes primeiros 3 anos, 17, 18 e 19, nós vamos economizar R$ 140 bilhões. R$ 60,00. R$ 60,00. R$ 60,00.